Fala criançada e hoje o japonês vai contar para vocês, Brasil, sobre os fundos imobiliários e qual a classe que mais vai se beneficiar e tem se beneficiado já de todo esse período que a gente tem vivido recentemente Investir e coçar, isso só começa É Brasil, e os fundos imobiliários estão andando mais de lado do que siri em dia de chuva no nordeste brasileiro, meu Deus do céu da terra os bagulho não vão para frente de jeito nenhum, contudo, todavia, tem uma classe desse ativo que sim, está andando muito bem e deve continuar performando bem nos próximos meses barra ano ou talvez anos, dependendo de como vai estar a inflação são fundos que compraram muitos bons títulos lá atrás, principalmente durante a crise, que acabaram sofrendo também com algumas vendas mas agora colhem todos os louros das boas escolhas que os gestores fizeram lá atrás principalmente durante crises, na verdade, como a gente viveu duas vezes no ano passado, o DI Futuro que é o que, Brasil? Basicamente a precificação da taxa Selic lá no futuro e como vocês sabem, o mercado financeiro sempre dá uma mãe de nar e tenta adivinhar mais ou menos como vai o mercado lá na frente para ter um mínimo de previsibilidade de todas as suas projeções e estratégias e como eu expliquei num vídeo atrás relacionado à renda fixa, à venda de renda fixa os fundos de Cris Brasil, que são essa categoria de fundos, conseguiram sim comprar ótimos fundos, ótimos títulos desculpa, lá atrás, por que Brasil? Porque o DI Futuro disparou e quando o DI Futuro dispara as taxas dos títulos também disparam e como eles conseguem uns caminhos ali, principalmente as ofertas exclusivas para esse tipo de fundo, eles conseguiram, IPCA mais 7, tem gente carregando IPCA mais 10, CDI mais 7, tudo ó perene Brasil! Então esses títulos basicamente deram goleada na Selic, porque a gente vê agora a Selic de 5,25 com tudo, todavia, IPCA tá 9 e bordoada, então Brasil, quem tá ganhando do IPCA aqui esse ano tem que ó só bater palma, porque de fato o bagulho tá louco, isso pode ser invertido obviamente, de repente uma disparada na bolsa e sua carteira tiver bastante exposição à renda variável, provavelmente você ganha ou que a sua carteira tenha exposição somente ao IPCA mais, que aí tem a correção da inflação mais uma taxa pré-fixada e acredito eu sinceramente que é o único jeito de ter ganhado bastante pesadão da renda variável, se você ganhou do IPCA aqui diga pro Japão como é que tá a sua carteira, você tá dando quase 10 por ano e quem tem IPCA mais tá dando aí mais ou menos uns 12, 13, 16% quem tem títulos, por exemplo, a IPCA mais 7, então Brasil, o negócio tá bem doido pra gente chegar na inflação, como falei pra vocês, tem essa classe de ativo, a Levante fez um relatório que vai tá aqui embaixo com 3 fundos imobiliários pra você comprar um mais conservador, um moderado e um bem foguentinho arrojado pra aqueles que gostam de risco, então como falei pra vocês, tem que focar agora nesse exato momento pra vocês que gostam de fundo imobiliário em títulos o que? De papéis, de recebíveis, principalmente esses títulos, como eu falei pra vocês, tem se beneficiado muito, muito, muito dessa alta da inflação e se vocês verem o IFIX, por exemplo, que é composição geral, tá caindo mais ou menos 3% durante esse ano ainda, porém tá de lado, ele não contribui positivamente pra sua carteira, de repente, mas também não deixa que ela caia, o Swiss tem segurado muita volatilidade de uma carteira de investimentos, como sempre, na verdade, só que não teve nenhum propulsor ainda pra que eles voltem a subir, o Ibovespa caiu mais ou menos 6,49 esse ano, então o IFIX ainda, Brasil, tá melhor que o Ibovespa, principalmente agora que deu essa queda recentemente, Brasil, então pra você que quer receber dividendos e tem fundos imobiliários muito bons pagando até 1% de dividendos, Brasil, justamente desses fundos que eu acabei de falar pra vocês dessa categoria de recebíveis, tá bom? Então agora, Brasil, se posicionem nesse tipo de fundo imobiliário, caso, obviamente, você queira a exposição em fundo imobiliário, porque os aluguéis, Brasil, estão disparando em um montão, principalmente os que são atrelados ao IGPM, meu Deus do céu, até, tadinho, do locatário que colocou ali no seu contrato o IGPM, porque deve ter lascado bastante o furiquinho nele, que Jesus amado, pensa no trem que tá subindo bastante, só que para além disso, se você tem uma cotinha de um título e esse título, por exemplo, tá alugando alguma coisa, algum imóvel ao IGPM, tá ganhando bastante dinheiro, então fiquem ligeiros nessa parte desses fundos imobiliários, de recebíveis imobiliários, que obviamente você vai se dar bem aí, pelo menos durante esses próximos meses e talvez até o ano que vem, porque a inflação não, por enquanto ainda, né, não deu sinais de que volte a cair, e a projeção para o ano passado, para o ano que vem, são 4%, mais ou menos, segundo o Fox, mas como eu falei para vocês, tanto que, Brasil, tanto o dólar alto, quanto a crise írica que está batendo ali na nossa porta, tal que, Brasil, está deixando cada vez mais a inflação esticada, e como eu sempre falo, a inflação é aquele cachorrão velho que a taxa da Selic tem que o quê? Subir para poder conter, só que o Campos Neto também falou no evento do BTG, que, por enquanto, ele não deve subir com relação a esses movimentos esporádicos que sempre tem, na verdade, ele falou que deve subir sim a Selic, não está muito preocupado com essa treta toda que o povo está se falando aí, que tem que subir 250, 10, ele falou, mano, nós temos essa estratégia e vamos seguir, vai ter aumento? Vai ter aumento! Então, ele deu uma sinalização para o mercado de que vai ter aumento, talvez não um 1.25 base points, que estão esperando para essa alta agora, mas sim, talvez um pouquinho menos, e muita gente está reclamando que deveria aumentar muito mais para dar aquele choque pesadíssimo na inflação, tá bom? Então, o relatório da Levante vai estar aqui embaixo com esses três fundos imobiliários para você ter em carteira agora, porque estão valendo muito a pena a segunda Levante, tá bom? Vocês me contam o que vocês acharam desses fundos aqui, tá bom? Então, é isso aí, criançada, ó, beijinho no Furi com os carões de vocês, eu não meia Denis, meia barra, investido em gostar, você começou... Tchau, 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 tchau Obrigado.